Olá, tudo bem? Hoje eu venho com essa aula aqui desse poncho maravilhoso, cheio de dicas. Se você já gostou, já deixa o seu joinha aí agora. E o que acontece? Não é simplesmente um poncho aqui, uma aula básica, pronto, não. Cheio de dicas. Por quê? Esse poncho você vai poder fazer em qualquer tamanho, em qualquer fio também, porque você vai usar a medida, tá bom? Eu vou deixar umas dicas já de início aqui, mas muito importante, porque no decorrer do vídeo, eu dou explicações e acabo respondendo muitas dúvidas, passando passo a passo. A franja, eu vou passar aqui como aplicar ela aqui, que você pode estar colocando qualquer tamanho também. E a gola, você pode fazer infantil até o tamanho, né, um tamanho grande. O que acontece? A gente vai iniciar aqui, ó, tanto que eu também vou deixar a dica da gola. Tanto essa, dá pra você fazer ela alta ou dobradinha assim, tá bom? O que acontece? Aqui, ó, a gola, aonde a gente vai iniciar a primeira fileira ali, você vai começar a grossura dela, né, a circunferência inicial, é a circunferência da cabeça de quem você vai, é, peça pra quem você for fazer, né? For pra uma criança, eu vou deixar uma tabelinha aqui na descrição do vídeo que vai te ajudar, porque às vezes você vai fazer uma encomenda pra alguém que você não consegue tirar medida, vou deixar aqui. Essas medidas são para uma gola, né, não apertada, mas que fique, né, mais próxima, mais justinha. Se você quer uma gola mais caidinha, mais solta, é só deixar mais largo, é bem simples. Isso não vai alterar o modelo do poncho. Então, o que define de início é a circunferência inicial, né, que é pra pessoa vestir, passar na cabeça, né, ficar bem legal, tá? Então, você definindo ali a largura, pronto, iniciou a peça. O comprimento fica como você quiser, tá? Pode trabalhar. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a medida, o tanto de fileira que eu trabalhei aqui com esse, eu usei esse fio, vou colocar a quantidade aqui na descrição. Você pode estar usando uma lã bem mais grossa pra aquecer mais, ela vai ficar mais pesada, então, ó, fica uma peça que aquece mais. Uma lã mais fininha também dá pra usar, porque a partir do momento que você acertou lá a circunferência inicial da pessoa, o resto é trabalhar da mesma maneira, passo a passo, mostrando as dicas. A gola, eu dou a dica ali, que às vezes você vai começar a gola aqui, ó, e aí depois que você já fez o poncho, começou a gola, achou que ela tá muito larga, use uma agulha de numeração menor. Ela vai ficar justinha, não vai ficar feia, vai ficar boa também. Ou se você achou justa e quer ficar mais larga, usa um número de agulha maior, né, um número maior pra quê? Ela vai soltar, vai ficar mais soltinha, uma gola mais soltinha. Então, é muitas dicas que você agrega e deixa a peça do jeito que você quer, do jeito que a sua cliente quer, ou do jeito que você quer presentear aí, quer deixar a peça do jeitinho que você gosta, cheio de dicas, né? A série aqui vai mostrar os pontos, o resto é só medido, usando a fita métrica aí, e seguindo todas as dicas aí, com certeza vai ser um sucesso. Não esqueça, para aí agora, já deixa o seu joinha, se inscreva no canal, clica naquele sininho de notificações pra estar recebendo mais aulas, e não perder nossas dicas. E entra no canal, que tem muitos outros vídeos, muitas outras aulas, que eu tenho certeza que você vai gostar. Me siga lá no Instagram, que tem muitas fotos, que aí você vai poder ver várias fotos dessa peça e de outras, mas também, ok? Deixe seu comentário, que tem dúvida, quer conversar comigo pra tirar dúvida sobre fio, medidas, aqui na descrição, ou também, que é mais rápido ainda, lá no Instagram, que você pode mandar foto, a gente pode estar conversando melhor ainda, me siga lá, e a gente tira mais dúvidas ainda, pra seu sucesso aí, vamos lá? Vamos iniciar então? Olha, estou aqui, eu vou usar um fio bem mescladinho, aqui na descrição do vídeo vai ter o tipo de lã que eu usei aqui, com a agulha correspondente. Se você tem alguma dúvida sobre essa peça aqui, sobre o fio que você for usar e agulha, fale comigo aqui nos comentários, ou lá no Instagram também, tá? Lá é bem mais rápido, e mais fácil da gente conversar e poder trocar ideias, ok? Tá, eu vou iniciar aqui a minha lã, tá? Com a minha agulha aqui, que é 5.5, né? E sempre lembrando, né? Quanto maior o número, não coloco, nunca agulhe que pede no rótulo, eu coloco sempre alguns números a mais, a numeração da agulha, pra peça ficar bem soltinha, tá bom? Aí, vamos lá iniciar. Início, vamos começar a trabalhar aonde, né? A abertura na parte de cima, né? Aonde fica o pescoço, né? Do nosso poncho. Aqui, você pode trabalhar essa peça pra qualquer tamanho. Vou deixar, ó, aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, vou deixar várias medidas conforme as idades, tá? Mas se pra você existir a possibilidade de você medir na pessoa, melhor ainda, tá? Pra ficar bem certo a medida. Então, a circunferência tem que ser basicamente próximo pra mais, tá bom? Próximo pra mais, é a circunferência da cabeça. Estou fazendo aqui um tamanho que veste de M até GG, tá bom? Que é um tamanho adulto, né? Depois do comprimento, você trabalha o tanto que você quiser. Aqui, a circunferência do adulto sempre é de 55 a 60 centímetros. Se ocorrer do seu for mais, você pode aumentar mais. Só que o que acontece? Essa medida, pra ficar, né, justinho no pescoço. Você quer que fique largo no pescoço? Aconselha você a aumentar aí 10 centímetros, ok? Lembrando, aí a pessoa não gosta, você pergunte, é uma encomenda, vê se é que ela quer soltinha. Quer que fique soltinha, uma golinha um pouco mais solta? Aumente 10 centímetros a mais da circunferência, ok? Já que você quer uma gola que não é pra ficar apertada, mas uma gola que já fique no pescoço, né, tamanho correto. É só você fazer o tamanho da circunferência da pessoa que vai usar. Como o meu, eu quero que fique, né, exatamente no tamanho do pescoço. Então, tem que ficar entre 55 a 60, tá bom? A circunferência sempre é 55, mas sempre um pouquinho, né, pra mais. Porque vamos trabalhar assim, ó. Se o seu fio for fininho, você vai ter que trabalhar mais pontos. Se a sua lã for grossa, vai trabalhar menos pontos. O importante, usar fita métrica. Anote aí no papel todas as dicas que eu vou falando, pra você não esquecer. Porque você pode fazer qualquer tamanho, tá bom? Olha lá. Ficou dúvidas, volte o vídeo. Olha aqui, eu vou dar aquela voltinha, ó, pra quem é iniciante. Eu dou, vou fazer assim, ó. Eu ponho a agulha, eu torço literalmente aqui, tá? Esse ezinho não é o primeiro ponto. Eu só puxo lá o fio que vem no velo e passei nesse ezinho, fazendo um nozinho. Esse ezinho é só uma base pra começar. Não é um ponto que eu conto aqui, ok? Vamos trabalhar assim, ó. Um, dois, três. Três correntinhas. Essa puxadinha que eu dou, né, de lá pra cá, sempre é as correntinhas. Ó, eu vou pegar um fio mais clarinho. Olha aqui, eu decidi pegar um fio mais clarinho pra ficar mais fácil pra mostrar o ponto aqui pra vocês. Com certeza, da maneira que fique mais clara possível, né? Ajudar o mais possível. Eu dou o meu nozinho. Independente do que eu fiz aqui, ó. O ezinho inicial. Vou trabalhar de início três correntinhas. Aqui, fiz três correntinhas. Agora, eu vou fazer um ponto alto nessa primeira base, que é o que, ó? Dou uma volta, venho aqui no primeiro e faço um ponto alto, ó. Fiz um ponto alto. Ficou como se fosse aqui, ó, com espaço aqui dentro, porque vamos trabalhar, tá bom, ó? Vamos andar só assim, ó, tipo como se fosse bolinhas, ó. Uma, duas, três correntinhas. Faço um ponto alto agora dentro, ó, desse espaço aqui, ó. Um ponto alto. Muita atenção, ó, como vamos trabalhar. Vamos fazendo tipo círculos, né, ó. Vai ficando, ó, espacinhos aqui, ó. Vamos trabalhar, ó, um, dois, três correntinhas. Volto, faço ponto alto, tá bom? Aqui, vamos trabalhar essas bolinhas aqui, né? Vamos pôr o nome aqui de bolinhas. Até dar a medida da circunferência que eu desejo. Só que, muito importante, tem que ser múltiplos de quatro. Que é, você sabe, é múltiplo de quatro, né? Quatro, oito, doze. Tem que dar essa numeração pra dar certo. E o que que acontece, ó? Um, dois, três. Vou fazendo. Se, por acaso, chegar na medida e faltar, você faz. Porque não tem problema de passar um pouco a medida, né? Ó, eu vou fazer, ó, só assim. Trabalhar assim, tá? O ponto soltinho, nem muito largo, nem muito apertado. Vou trabalhar aqui. O meu, ele tem que ficar entre 55 e 60 centímetros no tamanho adulto. Se você está fazendo, quer que fique exatamente como tá o modelo da foto, faça exatamente como eu estou fazendo. E se for, né, o fio fininho, vai ter que fazer bastante. Ou grosso, pouco. Mas, eu vou voltar com todos prontos aqui pra dar mais dicas. Ó, fiz todo o meu aqui. O meu ficou 60 centímetros. 36 bolinhas, tá bom? Que deu 36, é múltiplo de quatro. Se eu fosse, né, deixar até 55, não ia dar múltiplos de quatro, e eu ia ter que diminuir mais. Então, o que que eu fiz, né? Aqui, ó, não esticando muito, ó, deixando ele assentadinho, ó, ficou 60 centímetros. Tá, ó, deixa do jeito que tá aqui, assim, ó. Você viu, ó, que eu soltei, ó, não estica. Tem que ficar a medida assim, tá bom? 60 tem que ficar entre 55 e 60. Não pode ser menos que 55. Mais próximo aqui do 60, esse é o tamanho adulto. Ok? Tá? Então, marcou a medida aí. E as argolinhas, independente se o seu deu bem mais argolinhas, ou deu bem menos argolinhas. O importante é que a numeração não importa o tanto. O importante é que seja múltiplos de quatro. Tá? Ó, voltando aqui, ó, bem certinho. Eu tenho que deixar essa... Muito cuidado aqui pra gente fazer a próxima fileira, ó. Vamos pegar, ó, do mesmo lado aqui, pra não ficar torcido o nosso trabalho, ó. Eu tenho que ficar, ó, do mesmo ladinho, tá bom? Aqui, aonde eu terminei todas as argolinhas, né? Todas as minhas argolinhas aqui. Sabe aqui, ó, na primeirinha, da primeirinha aqui, ó? Ó, dentro dela eu vou fazer um ponto baixo aqui, ó. Vamos trabalhar em cima desse remate aqui, pra não aparecer, ó. Você entendeu, né? Ó, você tá vendo as argolinhas aqui? Deixa eu fazer bem certinho pra não ficar dúvida. A argolinha aqui é que ela tem que ficar retinha, ó. Do mesmo lado onde eu comecei e onde eu terminei. Tipo, os pontos altos estão desse lado e as correntinhas estão pra baixo. Então, desse lado você vai fazer, ó. Os pontos altos aqui, como tá aqui onde eu terminei. No primeiro aqui, eu vou fazer o ponto baixo. Só pegar o fio aqui. Aonde é... Esse aqui é só pra juntar. Só pra fazer a junção mesmo. Aqui, deles, tá? Esse remate que eu vou trabalhar, ó, em cima dele, lá atrás. Tá? Eu vou trabalhar dentro das argolinhas agora. Vamos lá, né? Tem toda a cordinha aqui, que é a primeira. Certo, aqui é a primeira, né? Vamos trabalhar pontos agora dentro dos buraquinhos. Ó, dentro aqui do primeiro, ó. Vou trabalhar o rematezinho dentro dos pontos. Sabe o resto do fio? Pra não aparecer, tá? Então, vamos lá. No primeiro buraquinho aqui, ó, deste mesmo. Trabalhando assim, em cima do remate, ó. Pra não aparecer, vamos colocar esse resto de fio dentro dos pontos. Ó, retinho. Deixa eu mostrar certinho aqui. Que tem que ficar bem certinho aí que você fizer o acabamento, ó. É uma bolinha lá do lado da outra, ó. No início e o fim, tá bom? O meu é mesclado, tá bom? Vamos lá. Aqui eu já fiz o ponto baixo, então, vou subir aqui, ó. Três correntinhas, tá bom? Se o seu ponto é muito largo, pode pôr duas correntinhas, tá bom? É, essas correntinhas é a altura do primeiro ponto alto. No mesmo aqui, vamos fazer mais um ponto alto. Mais outro ponto alto. Três pontos altos. Duas correntinhas. E dentro do mesmo aqui do primeiro, mais três pontos altos. Três pontos altos. Fiz aqui. Ficou o que no primeiro? Um lequezinho, tá? Esse leque vai ser a ponta. Então, sempre vamos trabalhar nele aqui, tá bom? Aí, agora, como vamos trabalhar as demais aqui, ó? Até chegar na outra ponta. Vou fazer uma correntinha. Esse fio agora eu já trabalhei um tanto em cima, né? Que eu vou arrematar com a tesoura aqui. Vamos lá. Fiz uma correntinha, pulo uma bolinha, venho para o próximo com três pontos altos. Vamos trabalhar desta maneira, ó. Três pontos altos aqui, ó. Deu pra entender certinho, né, ó. Uma correntinha, pulo uma bolinha. Vou para a próxima com três pontos altos, tá? Desta maneira aqui. Eu vou trabalhando, ó. Até dessa maneira, ó. Sempre pulando um buraquinho com uma correntinha. Ó, pra ficar bem explicadinho pra vocês. Quando vocês terminarem, o tanto de bolinhas de um lado e do outro, você coloca o marcadorzinho. Bem ao meio, tá? Bem no meio. Vou explicar porquê. Não fiz o leque aqui. Deu agora, ó. Oito bloquinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito bloquinhos. Fiz outro leque. Igualzinho, ó. Três pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos. E aqui, agora, vai dar mais oito bloquinhos. Então, a peça aqui vai ser dividida entre os dois leques, que são as duas pontas do poncho, tá? Um lequezinho, um lequezinho aqui, que é meio a meio. Aonde iniciou a fileira e ao meio de todas as bolinhas. Aqui deu oito e aqui deu oito, tá? Eu vou terminar agora de fazer essa aqui, que eu vou continuar. O importante, independente do tanto que dê, mesmo que o seu bloquinho aqui, a lã é mais fininha, tipo, deu menos, deu seis aqui, tem que dar seis bloquinhos aqui, tirando, né, os dois lequezinhos. O importante é que os dois lados fiquem iguaizinhos, tá bom? O leque eu não fiz aí, não fiz aqui, mas é a mesma coisa, tá? Três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. E segue, ó, uma correntinha, tá? Aqui eu fiz, pulo outra bolinha e na próxima eu trabalho três pontos altos. Vou encerrar essa fileira aqui, que a gente trabalhou esses pontos altos, tá bom? Ó, três pontos altos. Faço uma correntinha, pulo um buraquinho e vou para o próximo. Esses bloquinhos aqui de três pontos altos tem que ficar o mesmo tanto do outro lado, tá? Vou encerrar aqui essa fileira. Ficou bem explicadinho, né? O importante, independente do tanto, é que fique assim, ó, meio a meio, igualzinho, tá? Que aí começa o corpo do poncho, o mesmo tanto dos dois lados, ponto, ponto, leque. Terminei, ó, vim aqui, ó. Sobrou uma, né? Porque sempre tem que ficar um no meio, tá? Se faltou a sua contagem aí, não era quatro por quatro. Não era múltiplo de quatro, tá bom? Então, você tem que voltar e corrigir essa fileira aqui. Aqui, ó, fiz um ponto baixíssimo na terceira correntinha aqui, ó, baixíssimo pra encerrar. Aí, aqui, ó, sempre, tá? Todas as fileiras, se você vai terminar assim, vai voltar assim, ó. O que que você vai fazer, ó? Sabe na abinha de trás? Mas, baixíssimo, ó, baixíssimo é pegar, ó, essa abinha de trás lá do fio, puxa lá e puxa de uma vez, ó, tá? Baixíssimo. Pra iniciar a próxima fileira, eu já vou fazer aqui um ponto baixo e duas correntinhas. Se pra você é necessário colocar um marcador pra não se perder na fileira, coloque sempre um marcadorzinho, tá? Leque, sempre vai ser leque dentro de leque, ó. Fiz três, né, um ponto baixo e duas correntinhas, um ponto alto, mais um ponto alto. No meio do leque aqui, ó, aquele leque inicial. Faço duas correntinhas e três pontos altos no mesmo. Tudo que eu fizer nesse leque, no outro você vai fazer também, tá? Os leques sempre serão dentro de leques, tá? Fica bem visível que aqui é onde a gente começou, então eu vou dar toda a volta e aqui vai terminar uma fileira, tá? Só mostrando ele todo aqui, que aqui dos dois lados, ó, ficou, ó, o lequezinho ali, tá bom, ó? Bem, mostra tudo pra ficar bem explicadinho, ó. Leque das duas, tudo que eu trabalhar aqui, ele vai passar trabalhando da mesma maneira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É que eu tinha contado aqui do lequezinho, não é? Contei errado, é que é só os bloquinhos aqui, ó. Deu oito. Tirando aqui do leque, ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Certinho, tem que dar certo. Esse início, essa base tem que dar certinho, tá bom? Tenha alguma dúvida, sabe o que que acontece aqui? Essa circunferência é aonde? É a cabeça, né, aonde passa a circunferência. Se você é uma pessoa que tá aí ou é pra você mesmo, essa circunferência aqui, ela tem que descer tranquilo na cabeça, tá bom? Na circunferência da cabeça, essa base tem que descer tranquilo. Por quê? Agora, eu vou trabalhar o corpo do poncho. Aqui, depois, vamos trabalhar a gola, né, do poncho, ok? Vamos seguir agora, então, o corpo agora, tá? Agora, bem tranquilo. Agora que trabalhamos a base, é onde você define o início. Vamos trabalhar aqui, ó, bem tranquilo. Uma correntinha, pula um bloquinho, e no espaço onde tem uma correntinha de base, eu vou colocar três pontos altos. Ó, um, dois, três. Faço uma correntinha, pulo aqui, né, esse quadradinho, vou para o primeiro espaço aqui com três pontos altos. Eu vou dar toda a volta, tá? Desta maneira aqui. Três pontos altos, sempre no espaço, faz uma correntinha pra pular e vem para o próximo, tá? Essa é a sequência dessa fileira e o leque dentro de leque. Cheguei, eu andei, ó, aqui. Chegando aqui, ó, na outra pontinha, né, a gente começou aqui, nessa aqui. Chegando aqui na outro lequezinho, ó, fiz, faço uma correntinha sempre. E dentro do lequezinho, eu vou fazer outro leque, que é três pontos altos. Duas correntinhas, três pontos altos, ó. Duas correntinhas agora e três pontos altos, tá? Sempre, todas as fileiras. O leque é algo que não vai mudar, ó, tá? Não vai mudar aqui, ó. Fiz ela três. Volto novamente, uma correntinha e três pontos altos. Nesse ponto, automaticamente, você vai crescendo. Por quê? Você andando só as sequências, automaticamente vai. Por quê? Aqui, toda vez que você chega aqui, que você faz um leque aqui dentro, automaticamente, aumenta dois bloquinhos de cada lado, né? Não, só você seguir essa sequência que vai acontecendo isso, tá? Todas as vezes você coloca o leque aqui e anda todos os pontos normal. Agora, eu vou andar aqui até chegar aqui aonde tem que começar a próxima fileira, tá bom? Só que esses bloquinhos de três pontos altos em cada espaço, com intervalo de uma correntinha. Terminando aqui, eu estou vindo, ó, com uma correntinha, ó, nesse espaço. Lembra que a gente andou baixíssimo aqui nesse último aqui, tá? Não esquecendo, aqui nesse espaço sempre você trabalha, ó. Então, pulou de um espaço para o outro sempre trabalhando, ó, tá? Aqui, vou fazer os três pontos altos, tá? Ele já vai pegando o formato já do ponche, tá bom? Fiz aqui uma correntinha. E aqui na terceira correntinha, eu vou fazer um baixíssimo pra encerrar, ó. Encerrando aqui essa segunda fileira de bloquinhos, ó. O que que eu fiz? Da mesma coisa que eu fiz, ó, não se preocupe que os pontos vão tampando, tá bom? Principalmente, se eu for de uma cor só, nem vai aparecer esse baixíssimo. Mas, se for mesclado, também não se preocupe que você vai ver aqui no decorrer o que vai acontecer. Vou andar aqui, ó, nesses dois aqui, ó, dentro, bem em cima, ó. Eu pego só uma abinha aqui, ó, pra aparecer menos possível um ponto baixíssimo, dois pontos baixíssimos. Pra mim, andar até o centro aqui do leque. E eu chego no leque, faço um ponto baixo, subo minhas duas correntinhas e faço outro leque. Que aqui dentro, né, é leque, sempre dentro de leque, como eu falei. Ó, completo. Ficou, ó, três. Contando com as correntinhas, mais dois, três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos, que é o nosso leque. Essa terceira fileira, a terceira e a quarta serão as fileiras que a gente vai repetir. Né, bem tranquilo. Acertando essa base, os demais é só repetindo as mesmas fileiras. Serão repetidas duas únicas fileiras, tá bom? Então, eu vou mostrar agora, ó, como que eu vou fazer. Sempre depois do leque, faço uma correntinha e venho trabalhar no espaço. O segredo é a gente sempre vai trabalhar. Todo poncho é trabalhado dentro dos buraquinhos aqui, né? Que é onde a base é uma correntinha aqui de espaço. Sempre nesses aqui. Então, ó, chegando aqui no meu primeiro espaço depois do leque, aqui no primeiro espaço, eu vou fazer um ponto alto. Só que o próximo tem uma diferença. É um ponto alto duplo, que é o quê? Duas voltinhas, ó. Uma, duas. Duas voltinhas. E aí, tá vendo o espaço? Bem em cima dele, eu vou pegar, ó, o ponto do meio aqui, ó. Eu não trabalho aqui, venho ao meio desse, pego por trás, ó, aqui, pra puxar o fio que vem lá do novelo. Aqui, tá, ó. Aí, eu dou uma laçada, tiro, dou uma laçada, tiro, dou uma laçada, tiro. O alto, você tira duas, né? O duplo aqui, eu tiro três tiradas aqui. Aí, agora, eu faço mais um ponto alto. Na verdade, ficou aqui, ó, como os demais, três pontos altos. Só que esse vai ficar em relevo, pegando de baixo. Vou fazer mais uma vez. Eu vou dar toda a volta, dessa mesma maneira, em todos os espaços. Somente os leques que nunca vão ser trabalhados esses relevos. Fiz a correntinha, venho aqui nesse espaço, coloco um ponto alto. Venho com o duplo, que é as duas voltinhas, bem na direção aqui do espaço, ó. Eu pego aqui o ponto alto do meio, que é esse bloquinho, né? Antes do buraquinho. Dou aquela laçada, venho. Tiro dois, dou uma laçada, tiro dois, dou uma laçada, tiro dois. E faço um ponto alto aqui. Ficou bem explicadinho, né, ó? Arruma lá, já ajeita, ó. Que aí, vai ficar. Ele tem que ficar, o importante, se o ponto é apertadinho, tome muito cuidado pra não ficar repuxado. Ele tem que ir ficando reto, ó. Não pode ficar repuxado. Ele tem que ficar a altura do ponto alto trabalhado aqui. Vou fazer aqui, mais uma vez, uma correntinha para o próximo espaço aqui, ó. Um ponto alto. O duplo, que é duas voltinhas. Se o ponto é apertado, você faz assim, ó. Você dá uma laçada aqui. Quando você puxa o fio que vem do novelo, dá uma puxadinha aí pra cima, pra deixar um pouquinho mais largo. Aí, você dá a laçada, dá uma laçada e tira. E ponto alto no mesmo, tá bom? Bem tranquilo. Ficou dúvida aí nesse aqui? Você volta um pouquinho o vídeo, ó. Vou trabalhar assim, tá bom? Vou botar com essa fileira já pronta, porque é bem simples. Vou repetir em todos os buraquinhos, tá bom? Não esqueça, entre eles tem a correntinha. Chegou aqui, faço nesse último aqui também, tá? Porque, ó, depois do leque, já trabalho no primeiro buraquinho com esse ponto. Trabalho aqui e trabalho aqui. E leque dentro de leque. Vou dar toda a volta, tá? Pra gente iniciar a próxima fileira, ó. Voltei aqui antes de terminar tudo, pra não ficar dúvida, ó. Cheguei aqui no espaço antes do leque. Não o principal aqui, onde a gente começou, né? No outro, no outro ponto. Só pra não ficar dúvida mesmo, ó. Nesse buraquinho aqui antes, eu vou trabalhar da mesma maneira, ó. Vou fazer só o mesmo trabalho. Só pra mostrar, ó. Tem um buraquinho, venho aqui no ponto alto do meio. E faço o duplo, né? Que eu já mostrei aí, que é duas laçadinhas antes, ó. Faço. E no mesmo aqui, o ponto alto. Faço uma correntinha. E vou trabalhar o leque dentro de leque aqui. Que é três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Como é fácil, que eu vou passar bem rapidinho. Ó, duas correntinhas. Três pontos altos. Então, você viu que aqui o leque, ele se repete. Ó, três. Uma correntinha. No primeiro, estamos na fileira. Vamos chamar essa fileira de relevo. Fileira de relevo. Fileira de relevo. Então, no primeiro, depois do leque, já tem espaço. Vou lá e trabalho já. Um ponto alto. O duplo pegando lá de cima. Que é o ponto do meio ali. Ficando retinho. Não deixe pra ver se a peça tá ficando retinho. Já depois de muitas fileiras feitas. Já veja no começo, ó. Já coloca, ó. Vê se tá ficando retinho. Não tá ficando repuxado. Ok. Aí, você continua. Se não, tiver que desmanchar já no começo. Algumas fileiras, você já. Tá? Agora, eu vou terminar aqui, tá? Como é? Como eu tô fazendo relevo até chegar ao fim. Terminei a fileira de relevo. Olha lá. Veio formato. Ó, tá fazendo formatinho. Tá bom. Aqui, se eu colocar, ela fica reta, tá? E o de cima, ele fica mais erguidinho aqui. Que é onde vai subir aqui, né? Agora. Tá. Terminamos aqui a fileira em relevo. Que eu vou chamar a fileira de relevo. Faço uma correntinha, ó. Eu fiz aqui no espaço antes do leque, ó. Eu fiz aqui e trabalhei, tá? Fiz uma correntinha. Venho com baixíssimo aqui. Encerro uma fileira. Ando com os meus mais dois baixíssimos aqui. E vou trabalhar pra começar leque aqui, né? Dentro do leque. Um ponto baixo. Duas correntinhas. Dois. Vou pôr mais dois pontos nossos pra ficar três na abinha aqui do leque. Duas correntinhas. Esse início e esse fim, vocês pegaram bem, né? Bem tranquilo. Bem facinho. Que não fica a marca. Fique tranquilo, ó. Três pontos altos. Fiz o leque. Agora, a gente vai sempre trabalhar uma fileira com relevo, uma fileira sem relevo. Uma com relevo, uma sem relevo. Então, se a última que eu trabalhei aqui é em relevo, eu vou trabalhar sem relevo agora. Que é o quê, ó? Uma correntinha nos espaços, três pontos altos normais. Ó. Três pontos altos normais, ó. Uma correntinha no espaço, três pontos altos. Essa é fácil. Essa é igualzinha as primeiras fileiras, né? As duas primeiras lá. Só uma correntinha no espaço, três pontos altos. Pronto. Essa eu não vou mostrar ali na alta ponta, porque é muito tranquilo. Em todos os quadradinhos aqui, você vai colocar três pontos altos, ó. Eu vou dar toda a volta assim, ó. Sem relevo essa, tá? Vou vir aqui, em cada um. Aqui, três pontos altos, uma correntinha e leque dentro de leque. Venho do toda a volta, até a gente começar a próxima fileira, onde a gente vai fazer relevo. Terminei toda a fileira, que é normal, sem relevo. Então, é isso aí. É só repetir essas duas fileiras. Relevo e uma sem relevo. Ó. Termino aqui com ponto baixíssimo. Vou andar os baixíssimos aqui pra encerrar essa fileira, como todas as vezes. Pra iniciar uma próxima, o ponto baixo com duas correntinhas e faço leque dentro do leque. E vou mostrar aqui mais um pouquinho a fileira de relevo agora. Sempre assim, com muito cuidado, prestando muita atenção nessas fileiras. Pra não repetir duas, senão não dá o acabamento bonito. Muita atenção, nem que você tenha que colocar marcadorzinho. Mas é bem simples, porque olha aqui. Terminei aqui o leque. Quando você vê que todas elas estão sem relevo, você sabe que é a próxima que é em relevo, tá bom? Então, vamos lá. A única coisa que tem que prestar muita atenção, que se a fileira que você vai começar em relevo, ó. Você vai fazer uma correntinha, a próxima é em relevo. O que acontece? Aqui em cima, ó, no primeiro buraquinho tá livre, né? Então, você vai fazer o ponto alto. O ponto duplo, pegando do meio aqui. Porque como sempre aumenta, sempre vai ter um aqui na beiradinha, ó. E um ponto alto, que eu já tinha mostrado da outra vez, né? Então, começamos agora a fileira em relevo. Agora, eu faço uma correntinha. Vou para o próximo espaço. Só que sempre no segundo espaço aqui. E cima, era relevo, que a gente já tava trabalhando. Então, ó, você faz aqui um ponto alto. Agora, é hora do duplo. Então, o duplo, você vai enroscar, ó, aqui, ó. No relevo, ó. E vai fazer o ponto alto duplo, ó. E ponto alto. Agora, em diante, será assim. Toda vez que você pegar o relevo lá, você vai pegar por detrás do relevo anterior. E entre os dois relevos, vai ficar a fileira que não tem relevo, ok? Vou fazer mais um pouquinho aqui, ó. Uma correntinha. Ponto alto. Ponto duplo, ó. Pego aqui, ó. Lembra? No espaço, o correto sempre é a mesma coisa do outro, né? Aqui, ó. Tem espaço aqui, eu tenho que pegar no meio. Só que esse aqui, agora, sempre ele vai ser relevo, ó. Vou pegar por trás dele, como eu já vinha fazendo, né? Na anterior de relevo, ó. E faço. Muito facinho, né, ó. Eu vou andar mais um pouquinho pra mostrar com o fio claro. Ó, andei mais um pouquinho. Acabou a parte do fio que eu me mesclado, né? Chegou uma parte que ele fica mais clarinho, ó. Terminei aqui. Faço uma correntinha. Ó, no próximo espaço aqui, eu faço um ponto alto, ó. Só pra mostrar mais um pouquinho. Faço o duplo. Aí, né, aonde tem um buraquinho. Mas, ó, eu pego aqui, ó. Por trás desse ponto em relevo, eu volto aqui. E, ó. Faço o meu duplo. Ele vai ficar enroscado um no outro, né? Vai ficar assim, ó. Ó. E aqui, chegando aqui, ó. Eu faço relevo, relevo e leque dentro de leque. Assim como a gente fez nessa aqui, tá bom? Nesse último aqui, você também faz, ó. Deixa eu chegar aqui no finalzinho. Que é onde é a última. Sempre nas pontas, o relevo, ele vai ser aquele ponto a mais de aumento, né? Ó. Fiz aqui. Uma correntinha. Sempre, ó, em um espacinho antes, depois, eu tenho que pegar o relevo e não vai ter relevo anterior, né? Ó. Nunca deixa nenhum buraquinho, tá? Pra essa jogada. Porque ele vai aumentando, ó. Dou e pego. Tem relevo que eu peguei, né, ó. Nesses aqui anterior. Sempre. Esse primeiro e esse último sempre vai ser um a mais, né? Mas, nunca deixando de fazer, ó. Uma correntinha e leque dentro de leque, tá bom? Então, ficou bem explicadinho aí, né? Ó, aqui, ó. A próxima fileira será, a próxima fileira aqui será três pontos altos sem relevo. Então, três pontos altos, uma correntinha, três pontos altos, ok? Aí, o que que eu faço? Na próxima, depois que você fizer uma sem relevo, você faz outra com relevo. E assim, mesclando. Toda vez que você chegar aqui, né, na próxima, você vai enroscar aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Sempre enroscando uma na outra e descendo. Aqui, o comprimento, você pode usar o tanto de fileiras que você quiser aqui, tá? O tamanho que você desejar. Claro, eu vou mostrar, né, o tanto de fileira e a medida em centímetros. Porque cada pessoa tem uma atenção no ponto, fica mais apartadinho ou mais largo. Então, nem sempre contando o tanto de fileira vai ficar o mesmo tamanho. Então, eu passo a medida tanto, né, que eu venho medir com a fita métrica, tanto, tanto de fileiras.